Fala aí, pra você que assiste o canal do tio Silva, é mais um vídeo aí, tá ligado? E, bom galera, eu ia começar, eu ia só fazer o vídeo mesmo, mas eu tenho um recado pra dar hoje aqui, é que, bom galera, o Youtube ele mudou de novo e agora se você não deixar o seu like, se você não deixar o gostei, o Youtube entende que você não gosta dos vídeos e que você não quer receber os vídeos, não adianta só você assistir e ser inscrito, por favor, deixa o seu like aí, aí vai chegar notificações de vídeos novos e agora que eu tô fazendo vídeo direto aí, aí eu pretendo fazer mais vídeos aí de boinha, hein? E, é isso aí, eu queria deixar isso aí, e se você não for inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder nenhum dos outros vídeos aí, e é isso aí, vamos pro vídeo. Bom galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo triste, que, os outros, teve dois vídeos que eu fiz aí no canal, que era um vídeo triste, bom, não eram fatos que aconteciam exatamente assim comigo, mas, são coisas que acontecem com qualquer um, são coisas que acontecem comigo, com você, com algum do seu parente, com algum do seu amigo, e o vídeo de hoje é, como eu fui tão, como eu fui tão idiota, como eu fui tão burro, e agora eu me pego, eu fico pensando, como que a gente estaria hoje, se ainda tivéssemos juntos, se eu não tivesse feito aquela burrada que eu fiz, se eu não tivesse sido idiota o tanto que eu fui, se eu, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito você sorrir, pelo menos mais uma vez, é, nem eu sabia que ia acontecer, e nem você, é, mas aconteceu, e depois que eu fiz aquela merda, foi aí, só depois, que eu vim pensar, que eu vim perceber, o tanto que você era importante na minha vida, o tanto que você vai fazer falta na minha vida, o quanto que você vai, vai importar pra mim, o tanto que você vai fazer falta aqui junto de mim, se eu pudesse ter dito, pelo menos, pelo menos, eu te amo a última vez, dê um abraço bem forte, e um beijo, mas não, nem isso não aconteceu, foi coisa repentina, coisa de momento, mas sempre coisas de momento, vem a consequência depois, e com a consequência, vem tudo isso mesmo, é, hoje eu posso ver, eu posso afirmar mais uma vez, que eu sou um idiota, de não ter te dado valor, de não, eu te peço desculpa, por não ter sido aquele cara, que você esperava que eu fosse, é, eu sei que eu não sou aquele cara que você sempre sonhou, mas hoje, eu sei que já é tarde, posso dizer que eu te amo ainda, é, eu ainda te amo, mas pra você não vai fazer importância, porque você está com outra pessoa, você está amando outra pessoa, e vai saber se você não já até tinha me esquecido, você está bem, é, felicidades pra você, mas eu, eu tô aqui, tô pensando na vida, tô pensando o tanto que eu fui idiota e o tanto que eu ainda sou, as vezes, eu fico, fico pensando em você, fico pensando nas tardes boas que a gente teve, os momentos bons, é, mas isso acabou, e o vídeo também, e, é, é isso aí galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí, e é nóis